Pessoal, hoje é domingo, mas a coleta de lixo é normal. Olha lá o caminhão do lixo passando. Não é porque é domingo que deixam de pegar o lixo. Temos a coleta de lixo normal no domingo. Temos a coleta de lixo normal no domingo, gente. Não é porque é domingo que deixam de pegar o lixo.